Uma pedagoga aprovada em um concurso público para professor em Campo Grande não conseguiu assumir a vaga. Thelma de Matos é cega e no exame final esbarrou justamente nessa limitação, apesar do edital do concurso citar vagas para deficientes. Diploma de pedagogia, especialização em educação especial, uma pilha de certificados e agora o primeiro lugar entre os deficientes no último concurso público da Prefeitura de Campo Grande. Nos testes, Thelma foi aprovada para o cargo de professora, mas na avaliação médica, última fase, antes da posse, ela reprovou. O motivo é portadora de deficiência visual. O poder público fala em inclusão, em acessibilidade, reserva de vagas e quando a gente chega, nenhuma equipe multiprofissional nos reprova por inaptidão ao cargo? Segundo a equipe, Thelma não teria condições de corrigir cadernos nem de atuar na recriação dos alunos. De acordo com esta especialista em deficiência visual, o que falta é o município de Campo Grande se adequar às limitações da professora. O que precisaria seria uma ajudante para coordenar algumas atividades que ela não possa desenvolver. O caso foi encaminhado à ordem dos advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul. A Comissão dos Direitos Humanos da OAB recebeu a denúncia e vai pedir à Prefeitura de Campo Grande explicações. No parecer dessa comissão, o que aconteceu com a candidata aprovada no concurso público pode ser chamado de exclusão. Não sei desse caso, vou procurar ver, não acho certo. Às vezes uma pessoa deficiente tem muito mais capacidade de que tem todos os sentidos. Há dez anos na educação, professora Thelma quer apenas trabalhar. A minha parte eu fiz e o poder público vai ter que adequar um lugar que eu possa desenvolver um trabalho.